A, eu sou uma astronauta B, eu sou um jogador de beisebol C, eu sou um crazy clown B, eu sou um caçador de dragão E, eu sou um elefante F, eu sou um frog sapo C, eu sou um keco gigante Eu sou um honeybee Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto I, eu sou um cone de ice cream Sorvete! J, eu sou uma jarra de geleia K, eu sou um caleiroscópio L, eu sou um sino de liberdade M, eu sou um mockingbird Passarinho! N, eu sou um sinal neon O, eu sou um octógono P, eu sou um porco espinho Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto G, eu sou uma queen de espada Rainha! R, eu sou uma suave rain Chuva! S, eu sou uma scientist T, eu sou um tornado U, eu sou um unicórnio V, eu sou um vulcão W, eu sou uma waterfall X, eu sou um xilofone Y, eu sou um iac Z, vamos fazer um zigzag Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto